Agora eu vou começar a fazer o olho vermelho e eu vou usar uma sombra vermelha que ela é prensada. Então eu sempre gosto de aplicar com o dedo porque fica mais diferente, o tom fica mais forte do que você pegando com o pincel. Eu vou mostrar a diferença aqui de aplicar com o dedo, igual eu estou fazendo aqui, e olha a diferença de aplicar com o pincel. Com o pincel eu esfumo as bordas de onde eu passei a sombra. Então eu aplico a sombra e com o pincel venho esfumando as bordas. Agora eu venho com uma sombra, uma cor marrom, levada a quase um tom café, aplicando na parte da pálpebra superior, do meio para a parte externa. Agora eu estou aplicando um glitter. Agora eu estou colando os strass em pontos aleatórios, assim, mas sempre simétricos. Eu estou colando os strass, as pedras, com cola de cílios incolor. Agora, finalizando a colagem dos strass, eu vou corrigir a sobrancelha com um gelzinho de sobrancelha, com o tom da cor da sobrancelha dela, só para corrigir o fundo e melhorar o aspecto de mais cheinho, sem desenhar muito, deixando ela mais natural. Agora, fazer o contorno do nariz, levando uma linha do início da sobrancelha até a ponta do nariz, com bronzer de dois a três tons mais escuros que o tom da pele, do mesmo jeito do outro lado, e a pontinha do nariz, para levantar sem deixar o nariz comprido. Eu escolhi um gloss, que ele tem um pouquinho de cor e também uma leve cintilância, um pouquinho de brilho nele, para valorizar o volume dos lábios. Agora, vamos fazer a parte inferior dos olhos. Agora, eu estou esfumando a sombra na parte inferior, na pálpebra inferior. Depois de aplicar, eu vou esfumar toda essa linhazinha que fica entre a pele e a sombra. Aqui, na parte inferior, eu vou colar strass também. Apliquei a cola de cílios incolor e venho com o strass. E agora, o iluminador, que tem partículas de glitter. Agora, vamos aplicar a máscara de cílios no cílio superior. Máscara de cílios novamente, e uma leve passadinha nos cílios inferiores. Finalizamos essa maquiagem um pouco ousada, né? No tom de vermelho, aplicação de strass tanto na pálpebra superior quanto na inferior. O iluminador, iluminado no zigomático, valorizamos também o volume dos lábios com o gloss. É uma maquiagem mais ousada. Você pode utilizar em aniversários, shows, formaturas. E você tenta em casa. Deixa nos comentários se você conseguiu ou qual foi a sua maior dificuldade. E até a próxima! E até a próxima!